Teatro, exposição, cinema e muito mais. Confira agora a programação cultural para este fim de semana no Rio de Janeiro. O Museu da República apresenta a exposição coletiva Raqueando o Poder, com obras de artistas que exploram novas perspectivas e narrativas do mundo da arte. Inspirada no livro Raqueando o Poder, Táticas de Guerrilha para Artistas do Sul Global, a mostra oferece um espaço de diálogo e apreciação da arte através de trabalhos que representam a diversidade do que é ser mulher no mundo de hoje. O Museu da República fica na Rua do Catete, 153. Funciona de terça a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Sábados, domingos e feriados das 11h às 5h. A entrada é gratuita. No Paço Imperial, a exposição Caboclos da Amazônia. Arquitetura, design e música traz a essência do rico universo das expressões artísticas do Estado do Pará. São mais de 300 peças autênticas e diversificadas, organizadas em quatro categorias distintas. Arquitetura, interiores, objetos, letras e música. Idealizada pelo designer paraense Carlos Alcantarino, a mostra documenta e celebra a regionalidade nos aspectos naturais e culturais vivenciados por caboclos que habitam a floresta amazônica. O Paço Imperial fica na Praça 1548, no centro. A visitação acontece de terça a domingo, no meio-dia às 6 da tarde. A entrada é de graça. Neste domingo, a Eslipa, Escola Livre de Palhaço, vai alegrar o Largo do Machado com o espetáculo Circo do Só Eu. Com criação, direção e atuação do ator e palhaço Ézio Magalhães, Circo do Só Eu brinca com a situação de um palhaço ter que fazer o espetáculo sozinho, com números de equilíbrio de pratos, macacos em monociclo, hipnose, acrobacia e muito mais. Assim, a apresentação vira uma grande brincadeira, onde todos participam e se divertem. É neste domingo, às 5 da tarde, no Largo do Machado. A gente não sabe se é hora de abrir. Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Cláudio Tovar, as atrizes Nádia Nardini, Lucinha Lins, Bárbara Bruno e Sofia de Paula dão vida a quatro mulheres sessentonas de espírito libertário. A comédia Meninas Velhas trata dos novos 60, da nova forma de viver essa fase madura da vida, com produtividade, alegria, desejos e projetos. Meninas Velhas fica em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, até 5 de maio. Sextas e sábados, as apresentações são às 8 da noite. Aos domingos, às 6 da tarde. Ingressos a partir de R$ 60,00. Do alarico... Jé Picão! Jé Picão! Ele voltou! Jé Picão! Walter Lima Jr. é tema da mostra Em Cima da Terra, Embaixo do Céu. Os cinemas de Walter Lima Jr. Aos 85 anos de vida e 60 de carreira, um dos mais importantes cineastas brasileiros segue em atividade. E para comemorar a longa trajetória, a Caixa Cultural Rio abre as portas a partir da próxima terça-feira para exibição de documentários, curtas, médias e longa-metragens, além de debate e oficina com homenageado. A Caixa Cultural fica na Rua do Passeio 38, no centro. O evento é gratuito, com retirada de senhas 30 minutos antes de cada exibição ou atividade. A programação completa você encontra no site da Caixa Cultural. Vai ser bem melhor saber quem mentiu para me salvar do que no quarto de hotel... O evento é gratuito, com retirada de senhas 30 minutos antes de cada exibição.